Eu acabei vindo para o hospital, minha gente. Eu não estava muito boa, não. Estou tomando para mal, porque minha dor estava forte. Tomei um soro já, tomei uma injeção para a garganta, também estava inflamada. A médica passou remédio para a Iloane, amoxilina. E eu tive alergia a uma medicação aqui, passei muito mal. Então, você já deve imaginar, né? Depois eu vou atualizando vocês, tá? Só para finalizar o vídeo de hoje e atualizar vocês sobre o que aconteceu por aqui, né? Eu gravei o vídeo ontem falando para vocês que a Iloane teve febre. E como a Iloane não abre a boca para a gente ver, né? Hoje foi uma agonia lá. Eu não estava presente porque eu passei mal, né? E manhã quem estava acompanhando a Iloane, porque me levaram para outra sala e a Iloane ficou na sala da médica. Mas aí a Iloane disse que conseguiram ver a garganta dela, né? Depois de muito esforço. E a Iloane estava com a garganta muito inflamada. A médica prescreveu Besatacil. Só que a Imanha ficou com medo, porque como eu tive alergia, como eu tive alergia, a Imanha teve medo de Deloane apresentar alergia também. A Imanha disse que disse a médica que não queria Besatacil, que preferia que a médica passasse a amoxilina para dar em casa. Então, a médica disse que é um caso, como a garganta dela estava muito inflamada, disse a Besatacil para ser mais rápido, para desinflamar mais rápido. Mas que ia passar a amoxilina, né? Porque a gente se recusou a dar Besatacil. No meu caso, minha gente, eu disse a vocês que eu estava com dor no peito, né? Devido ao esforço físico que eu fiz. A médica passou três e a garganta também estava inflamada, né? Dor no corpo e tal. Ela passou três medicação para mim. foi cefalexina, que foi uma injeção no bumbum que eu tomei, dipirona e tramal. Dipirona eu sempre tomei. E esse, cefalexina, né? É tipo, como se fosse um anti-inflamatório também, né? Para a garganta, porque eu sou alérgica à pelicilina, que é no caso a Besatacil. Me perguntaram se eu tinha alergia? Sim, sempre os médicos e enfermeiros fazem essa pergunta. Você tem alergia a alguma medicação? Eu disse, eu tenho alergia a buscopan e a pelicilina. Então, eu tomei a injeção no bumbum, até aí tudo bem, só que aí eu não tinha me alimentado direito, né? Desde de manhã que eu estava sem comer e não comi direito ontem de noite. Ela vomitou, foi? E a Eluana acabou de vomitar. Eu estava gravando um vídeo para vocês agora. Inclusive, esse vídeo que eu estou gravando para vocês agora, enquanto eu estava gravando, a Eluana saiu vomitando a casa toda, andando e vomitando. Não sei se ela vomitou a medicação. A mãe acha que deu tempo a medicação agir, porque já faz mais de meia hora que ela tinha tomado a medicação e veio vomitar agora. Então, eu acho que a medicação já deve ter servido. Comigo, o que foi que aconteceu? Eu relatei para vocês no vídeo de ontem, que eu estava com uma dor no peito devido ao esforço físico que eu fiz. Toda vez que eu respirava, eu sentia uma dor muito forte, assim, como se fosse embaixo da costela, puxando para a coluna. Parecia uma faca, sabe? Uma dor fina, uma faca entrando. Fora isso, eu estava com dor no corpo e com a garganta inflamada. Então, a médica prescreveu três medicações para mim. Como eu sou alérgica, né? Que todos os médicos perguntam. Você tem alergia a alguma medicação? Eu falei que eu era alérgica à pelicilina e à besatacil. Não, a pelicilina e besatacil é a mesma coisa, né? Mas eu disse a ela que eu era alérgica à pelicilina e à buscopan. Só, aí ela, tudo bem, né? Ela passou três medicações. Para a garganta, cefalexina, que eu tomei no bumbum. Não senti nada, estava tranquila. Só que eu não tinha me alimentado, minha gente. Já desde a noite anterior, que eu não tinha comido direito. E ontem eu passei o dia todo, assim, meio que enjoada, sabe? Sem querer comer nada. Eu até fiz o doce de jaca. Gostei do doce, depois eu não quis mais. Não jantei bem à noite e acordei de manhã. A gente não dormiu à noite direito, né? Aquilo ano fez serão. Quem mais acompanha nas redes sociais sabe. E eu não tomei café da manhã. Então, fui para a UPA sem comer. Então, com medicação forte, só podia acontecer isso também, né? Eu passar mal. Então, ela passou tramal. Passou dipirona e passou essa cefalexina. A cefalexina eu tomei no bumbum. Tudo bem. Ultramal não deu tempo nem entrar na veia. Porque é tipo um sorinho, né? Estava fechado. E eu passei mal, minha gente, com a dipirona. Vocês acreditam? Na hora, a enfermeira falou para mim, eu vou aplicar uma dipirona e você tem alergia? Eu disse, não. Porque até então eu tomava dipirona no bumbum. Nunca tomei dipirona na veia. E o que é que acontece? É muito importante a gente saber, às vezes, a composição das medicações. Então, tem o buscopan puro e tem o buscopan composto. Existe o buscopan composto com a dipirona. Eu sempre tomava buscopan composto. E na vez que eu tomei, eu tive alergia. E o que é que a médica lá e a enfermeira achou? Que eu tive alergia não foi a buscopan, foi a dipirona. Só que eu falei para ela que eu já tinha tomado dipirona antes no bumbum. Então, eu não sei explicar para vocês, talvez tenha sido simplesmente o fato de eu estar fraca, sem comer direito, sem me alimentar e ter tomado uma dipirona. Eu não lembro o que aconteceu. Eu apaguei, não lembro de nada. Eu estou contando para vocês o relato que manhã contou. Eu lembro que quando eu acordei com a moça, ela levantou minhas pernas para cima, né? As enfermeiras, tudo ao meu redor, tudo tocando assim em mim. Eu lembro que quando eu abri o olho, eu vi manhã muito nervosa, tremendo e Heloane chorando no braço dela. Porque até então eu fui atendida primeiro pela médica e a seguir, depois de mim ia ser Heloane a ser atendida. Então, a manhã estava ligando para o povo. Ela não sabia nem mexer no meu celular, não sabia nem a senha. Não sei como foi que ela descobriu. Ela mexeu no meu telefone, ela descobriu a senha. Ela ligou para o meu marido, para o meu marido ir me acompanhar, porque até então ela estava acompanhando a Heloane. Ela achou que não ia dar conta e ela ficou nervosa. Porque eu tive uma convulsão, minha gente, você acredita? Que eu lembro que eles estavam com a mão assim, ó, na minha boca, né? Para mim não morder a língua. E eu não lembro assim de nada, sabe? Eu tenho alguns flash na memória, porque eu vi ela colocando a dipirona na minha veia. E ela olhava para mim conversando do nada, eu apaguei. Não me lembro mais de nada. Já me acordei com o maqueiro perguntando se eu conseguia andar e eu não conseguia andar. Então, eles me colocaram um soro aberto para ir limpando a medicação que tinha feito mal, né? Que eu estava passando muito mal. A médica foi lá me olhar. Saturação baixou, a pressão baixou. Um monte de médica ao meu redor. Eu só olhava aquilo ali, mas eu não estava entendendo nada. E me levaram para outra sala, me deitaram na cama, não conseguia andar. Fui de cadeira de roda e já foi o rapaz lá que me botou na cadeira de roda. Mãe é preocupada, a perreada lá tremendo. Aí até a enfermeira disse, ela está mais nervosa, daqui a pouco quem tem o piripá, que é a mãe dela. E eu pensava em Heloane, querendo acudir a Heloane, mas eu não tinha força para sair da cama. E eu lá na cama, em outra sala, escutando a Heloane chorando. Querendo ir acudir, porque a gente conhece o soro da filha da gente. Só que eu não podia ir acudir ela, porque eu não aguentava me levantar, minha gente. E assim foi. Eu precisei ficar em observação. Tomei um soro. Tomei o tramal. Com o tramal eu não passei mal depois. Colocado bem lento. Talvez tenha sido aplicado muito rápido a medicação também. Então, entrou de uma vez e eu passei mal. E vim embora para casa. Aí não estou com vontade de comer, porque a gente fica meio que enjoado. Aí eu comprei um cachorro quente, comi o cachorro quente. E estou melhorando. Estou bem melhor, graças a Deus. Vou negar para vocês não, que eu estou... De ontem para casa, hoje eu estou quase 100%. Bem melhor. Heloane, aos pouquinhos, vai melhorando também. Porque se ela tivesse tomado abasatacil, seria mais rápido o efeito no bumbum. Mas como ela não tomou, Deus quiser, o amoxilina vai fazendo efeito aos poucos. Que é para ela tomar durante sete dias para desinflamar a garganta. E a gente segue assim, né? Em nome de Jesus, a mãe também está com uma dor nas costas. Mas ela não quis se consultar hoje, até porque, né? Se ela tivesse se consultado, eu não tinha como tomar conta deloane para ela passar no médico. E por aí vai, né? Então, é muito importante a gente saber as composições. E quando eu for agora, né? Eu vou dizer que eu sou alérgica de pirona. Já para evitar estar passando esse tipo de coisa, né? Porque eu não desejar ninguém. O que eu passei, depois que eu acordei, a ave maria foi um negócio tão ruim, uma sensação tão ruim. Aquela sensação de morte, ânsita de vômito. E depois que tiraram o soro de mim, eu estava boa. A médica disse, eu vou tirar o acesso. A enfermeira, se eu vou tirar o acesso. Você pode tirar. Quando ela tirou o acesso, eu passei mal de novo, minha gente. Botei para vomitar. E amanhã sai, meu Deus do céu, não vai voltar de novo lá para dentro. O médico vai passar mais remédio. Aí foi quando eu disse, amanhã, compra um biscoito. Talvez a minha pressão, né? Eu não comi nada. Eu comi um biscoito, fui tomando água, fui melhorando, fui melhorando. Aí não precisou que eu tomasse mais medicação, né? O médico perguntou se eu queria, estava me sentindo bem, ou se eu queria tomar mais remédio. Eu disse que não. Eu só queria sair dali. Porque, às vezes, você vai para a UPA ruim e sai pior, entendeu? Acho que vocês entenderam, né? A gente está ruim, mas a gente não está tão ruim. Aí toma uma medicação e fica mais ruim do que já estava antes. E isso foi o que aconteceu comigo, né? Que eu fui ruim. Mas não estava tão ruim que nem depois que eu tomei a medicação, minha gente. Porque você... Eu desmaiei, tive convulsão, não sei o danado que foi que eu tive. Me acordei querendo vomitar, me sentindo mal, a medicação. Olha, um desespero. Eu disse assim, mas eu tenho que a dor, né? Porque eu aguentei a noite todinha. Eu pari a Heloana e mais se eu tivesse aguentado a dor do que eu ter tomado aquele remédio. Mas se eu tivesse ficado em casa, eu não tivesse ido. Mas está bom, né? Então, agora eu já sei e vou relatar que eu sou a Leste Cadipirona. Então, o vídeo foi esse, minha gente. Só foi para relatar o que está acontecendo por aqui. Deus quiser, a gente está melhorando aos pouquinhos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se vocês gostaram, deixe o like e se inscreva aqui no canal. Fiquem todos com Deus. Um beijo e tchau, tchau.